Opa, beleza, mantalveiras, mantalveiras da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos aqui, galera, a nossa continuação de Zelda Skyward Sword No nosso café da manhã com a Loves, velho Que vai em toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã E como vocês estão vendo aqui, galera, já chegamos, então, no nosso templo, né No nosso próximo templo aqui, que é o Fire Sector Alguma coisa assim, beleza? Bom, galera, então vamos lá, velho, já começamos aqui, não vou nem enrolar, não Eu acho que esse aqui é um dos últimos templos do Zelda Skyward Sword E eu penso que sim e espero que sim, tá ligado? Mas vamos lá, vou usar aqui o nosso shuriket Essas paradas da lava, eu não quero que é uma bunda assim como eu queimei no final do último vídeo, tá ligado? Inclusive, se você não assistiu o último vídeo, galera, tem na descrição lá, tá bom? Tem na descrição não, cara, tá no cantinho da tela aí, você clica lá e que você vai ver Finalmente, cara, consegui Uf, peraí Eu preciso disso aqui Eu preciso colocar isso no pote Cadê o pote? Vai, captura, captura no pote Nossa, não, vai, encosta nessa merda aqui, nessa fadinha Cara, eu nunca consegui capturar, tá ligado? Ah, isso aqui no pote, tá ligado? Ah, tá, isso aqui, ah, tem que apertar o A, tá ligado? Mas eu acho que ele não dá pra colocar a... 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 a fadinha, tá ligado? A navi rosinha, tá ligado? Que recupera nossa energia no pote não Pô, o que que eu tô fazendo, cara? Peraí Eu tenho... eu tenho arco e flecha agora aqui Vamos lá, matando o bicho aqui Falou, na bunda E, cara, é... agora que eu vou usar o seu shuriket aqui pra... pra ele ficar gastando minhas... Ô, caramba Vai lá, shuriket, pokémon, vai lá Agora sim, vamos lá 3, 2, 1, bateu Então, galera, enfim, eu tô louco pra que seja, então, um dos últimos tempos mesmo Que eu tô louco pra virar esse Zelda, tá ligado? Porque Zelda é bom, cara, mas Zelda também... é muito complexo, né, cara? Vai lá, chamou os outros, né? Chamou os amigos, né, viado? Vai lá, vai lá, vai lá Ok, pegou Na outra ali Pronto, zerou Tá tranquilo Bom, vamos lá, vamos seguindo em frente aqui o curso da parada Ô, caralho, ele dropou ali, vai lá, rapidão, rapidão Ele dropou Ai, ai Nossa senhora, quase Beleza, consegui aqui Tô com 16... é... flechas Essas flechas, é... é interessante pra gente continuar nossa... nossa história aqui Vamos lá Olha só que nós temos aqui Ai, ai, piso, tá louco, véi Toma aí, Joe Você tá... nossa, filho Aquele que eu tomei aquela espadada, véi Achei que tava, tipo, num espaço bacana, tá ligado? Bom, pelo menos ele dropou aqui um Ornamental Skull Ok, fechou Vamos lá Eu já tenho 6... cara, tá na hora Passou da hora de eu dar um upgrade nesse meu... no meu escudo E vamos ver o que a gente vai ter aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai Tô no torcida, tá no torcida Se liga na Zelda Ah, beleza Bom, temos então nossa primeira small key Nossa pequena chave, tá ligado? Vamos pegar nossa... nossa paradinha aqui, galera Peraí, nosso gancho Beleza Ok Por que, véi? Cara, até porque não tem muito interesse da gente vir aqui não, tá ligado? Ah, não, tem sim Tem um negocinho aqui, beleza Show de bola Bom, vamos lá É... o cara... O que que é isso, Joe? Você quer me matar do coração, véi? O que que é isso no meio de sua cara, véi? Pelo amor de Deus, também não mata do coração O que que é isso aí? Uou! Tá, descartar... Fale a nossa... Monsters Crips Put on your self-scant power to your meds Don't... Ah, cara O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tô no meio de uma jornada, tá ligado, cara? Eu tô em busca da minha... do silicone da Zelda O que você pode me ajudar, véi? Deixa eu ver Ah... Oh, yeah O nome é Gild, né? Big Boss Magnus Cara, eu tô achando que esse cara vai falar demais Não ofensa, Paul Mas o like aqui no guy... Olha, véi! O cara tá me subestimando Falou que, tipo... Não leve a mão, mas uma criança como você Não sei se você vai conseguir um grande tesouro por aqui Alguma coisa assim Você vai dar conta do recado, né? É... ok Os amigos dele... Ele tá falando que os... Os amigos dele sumiram, tá ligado? Eu acho que é isso mesmo que ele falou, né? Cara... É... o que ele falou que eu disse O Rachel... Ah, é... Pretty much Eu ia dizer Pretty much Ok... God is a sand But a legend Bob... 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 Cara, você tá falando muito Você pode deixar eu seguir em frente Ah... Twist I twist to face another Jump in the mouth Exemp... Cara, eu vou ter que pular O que ele tá falando, velho? Vou pular na boca de estátua, velho Tá ligado? Não, falou Obrigado, tchau Deixa eu ir embora Você já falou muita besteira aí, velho E seu nariz seu tá me incomodando Muito obrigado Ok Agora, enfim Deixa eu pegar o coração aqui Que o cara tinha tirado do meu coração E deixa eu abrir essa porta que tem aqui E vamos seguir em frente, tá ligado? Vamos lá Ah, velho Eu odeio você subestimado O link é subestimado desde o início do primeiro episódio, velho Ah, meu Deus Ok A portinha se fechou E... Nossa Cara, a sensação de... Ah, tá Essa aí deve ser a porta do boss Galera Essa sensação, tá É... De todo mundo, tá ligado? Quando tá jogando Zelda E vê o tempo gigantesco O que que é isso? Falou Tchau Falou Falou, Joe Ok Obrigado, isso Eu tô um silicone rosinha Do Dark Silicone Dark Ok Agora temos... Temos quatro Ok Bom, galera Como eu tava falando, né Não, não chama seus amigos, Sofia Ah, não Agora tá com três aqui Ai Falou Quem vai ser o primeiro? Cara, corre lá Corre lá Ah, levantou, velho Ok, cara Agora é contigo, mano Vai lá O que que você tá pensando em fazer comigo? Não Ah, você acha Opa Quase que ele me dá uma espadada ainda, velho Ah, beleza Bom Como eu... Deixa eu tentar falar aqui agora, né, galera Quando a gente entra num tempo e vê o tamanho do tempo Qualquer jogador de Zelda fala assim Ah, shit Saca Mais ou menos isso Tem um baúzinho aqui Vou ver Ah, esse aqui geralmente sempre tem coração Ou então um dinheirinho Opa É... 20 contos Pegar um 20 continho O que? Opa Beleza É Agora que a gente tem muito, né, aparece Ô Link, seu bêbado Você tava tranquilo Tava sóbrio Ficou bêbado de novo Galera, toda vez que a gente entra num templo O Link começa a querer subir nas paredes É meio bêbado mesmo Ok Galera, essa parte aqui é bem interessante Por quê? Aquilo ali Aquela lava amarela que tá andando ali Na verdade não é uma lava comum, galera Esse aqui é um monstro, tá ligado? Da qual a gente tem que tomar muito cuidado, fio Ok Muito cuidado Ok Vamos subir aqui agora Ai, ai, ai Nossa, ainda pegou, véi Porra Vamos subir aqui, ó Por que que a gente tem que ficar em cima disso aqui, galera? Olha só Esse monstrinho aqui Ele é monstro, mas ele acaba ajudando a gente Então falou É nóis É... Vamos lá Vamos ver se tem coração aqui Porque o cara já tirou meu coração Ai, agora que aparece um monte de flecha, véi Ok, vamos subindo Yeah Yeah Vai, vai 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 Ok Chegamos Ah não, véi Cala a boca Não vai chamar seus amigos, não, caralho Ai, caralho Morre aí, Joe Porra, me deu uma espetada aqui, véi Tá, enfim É, vamos lá A gente vai ter que pegar pra direita, se não me engano aqui Deixa eu ver Cara, não Volta, 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 volta Volta que eu acho que tem monstro aqui É melhor a gente atirar nos monstros primeiro Ok Ok Esse aqui já foi Eu acho que tem mais aqui Tem um bem ali, ó É, ok Ok Bom, galera Sinceramente, vou utilizar minha garra pra agilizar essa parada, né Tá lá Pegada aqui Vambora Ok Passou 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 Beleza Eu acho que aqui já dá pra sair Nossa, tava na beiradinha É, pegar mais um coração aqui pra ser útil Galera, o que que eu tenho que fazer aqui? É, eu acho que eu tenho que descer Não tem muita opção Então, descendo Yeah E é, é isso aí Bom, vamos lá Vamos entrar aqui O que que tem nessa portinha pra nós aqui? Oh, shit Bom, quando... Ah, não, véi Largato não, véi Tá, enfim Vamos lá Vamos lutar com essa largato aqui Já que ele... Ai Ele tem uma cor diferente, tá ligado? Então ele parece ser mais boss Ok Vamos lá Vamos ver Quem que é mais rápido aqui? Ah, é você Beleza Corre, Edil Toma, hein Toma Ah, véi Falou, mano Isso nem deu nem pra graça, tá ligado? Bom, show de bola Bom, eu acho que Pra onde que nós temos que ir aqui É lá pra frente, né? É, eu acredito que sim, né, véi? Porque... Porque, porque, porque Vai lá, vai lá Vamos avançando aqui Oh, yeah Bom, beleza Chegamos numa parte aqui Onde tem sapo chato Já vou matar sapo aqui Porque eu não tô afim de chatice, tá ligado? Falou Antes que você guspe em mim, seu porco E, cara, deixa eu ver Vamos passando aqui Ah, tem morcego? Eu tô ouvindo barulho de morcego Ah, tem outro sapo ali, véi Ah, tirou nesse sapo Ok Ai, meu Deus Cara, eu sou o new, véi Você não vai acertar Fica de boa Ai, nossa, véi Cara, qual que é a parte que eu sou o new Se eu não tá entendendo, véi? Ai, morcego, morcego Ai, que merda Fiquei envenenado Quando eu fico envenenado Eu não posso usar arma, véi Ai, meu Deus Sai, envenenamento Sai, envenenamento Sai logo de mim Pronto Véi, falou Show 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 Bom, agora deixa eu matar, né? Pronto, falou Bom, deixa eu ver, galera Acho que não tem nada aqui Cara, tem outro morcego por aqui, véi Tá, enfim Vamos já usar nosso shuriket aqui agora Tá vendo ali, galera? Que tem um buraco ali Vamos atirar nosso shuriket lá Vamos lá Vamos ver, vamos ver O que que temos aqui, tá ligado, véi? Vamos lá, vou pegar Ah, não preciso nem pegar o Rumpet, né? Tá ligado? Mas, só porque eu quero ostentar Eu vou pegando Ok É... Ó, tem mais morcegos aqui, tá ligado? Morceguinhos Bom, vamos pegar aqui Uma bombinha, tá ligado? Vamos pegar bombinha, bombinha, bombinha Ok E, cara, é isso aí Agora vamos Atirar Bem aqui Não! Faiófio Nossa, que merda Bom, tá ligado? A gente tem que atirar uma bomba bem ali, ó Então é o seguinte Em vez de a gente utilizar aquele buraco ali, ó Tem um... Tem tipo aqui, ó A gente passa por aqui, ó Ok É tipo um atalho, tá ligado? Agora sim Vamos lá Ok Agora aqui, véi Véi, na boa Eu acho que é só meter a bomba ali, né? Na boca Eu acho que sim Vou apertar um Z aqui E... Falou É nóis Yeah Oh yeah, véi Ok Gosp lá, véi, Joe Eu me lembrei aqui, galera Ó, foi o seguinte Quando você tiver Uma mulher bem feia Uma mulher bem feia Na sua frente fala assim Oi, por favor Você tem fogo? Ah, ela só fala Por quê? É... Tenho, por quê? Fala É tão gospe, dragão Não, coitado Não fala isso, tadinho É maldade Vamos lá Ok Agora aqui a gente pode dar uma voltinha, tá ligado? Até porque eu... Eu destruí os monstros que estavam ali Então vamos seguindo reto ali Apesar que tem um morcego me enchendo o saco ali Bom, você já vê que tem uma porta trancada ali, né, galera? Se tem uma porta trancada Então nós precisamos de uma chave Se tem chave, tem uma portinha de lado Então provavelmente a chave vai estar aqui, né? Olha que legal Vixe, filho Olha o moleque pendurado Coitado, cara Cara, acho que é esse aqui Que o carinha lá do início tava falando, né? Que tava meio... Meio perdido Tadinho, velho Tá dando dó, caralho Bom, enfim, galera Vamos seguindo aqui Tá vendo que tem um pouquinho de lava? Pois é A gente pode fazer uma limpeza aqui, ó Com esse item também Tá ligado, velho? Vamos fazer uma limpeza aqui Ok Moedinhas Cara, eu quero... Eu quero flecha Você pode me dar uma flecha, por favor, joguinho? Ok, dinheiro não quero agora Ok, vamos... Opa! Baú, filho Com certeza então ali Deve ter um ciclo da Zelda Ou então a chavinha que a gente tá procurando Opa, coração Coração é bom Então vamos lá, filho Vai lá Vai lá, vai lá O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Clicando da Zelda Não é beleza? Não é tranquilo? Temos uma pequena chave aqui que nós precisamos Então Se apareceu a chave Então Ah, tem mais... Vamos ver o que temos aqui O que nós temos aqui Tá, só moeda, né? Então beleza Vamos lá Cara, eu não vou te ajudar, tá? Agora fica meio complicado Porque eu tô no meio da jornada Mas depois que eu salvar a Zelda Eu volto, tá? Beleza? Seguenta firme aí Durante três, seis meses ali Mais ou menos Vamos lá Bom, beleza, galera Temos a chave então aqui Agora a gente pode Passar por aqui, Joe Vamos lá Até agora o tempo tá fácil, né, velho? Até agora está bem facinho Vamos lá Bom, galera Já temos umas... Umas plantas esquisitas aqui É melhor tomar cuidado, né? Porque parece que ela tem espinhos Então Vou passar... Não vou passar correndo, né? Bom Tá aqui tem fogo, né? Se tem... Ai, cacete Me mata do coração Falou Pronto Agora deixa eu explicar pra molecada Caralho, velho Que susto Bom, se tem fogo aqui Tem um pássaro aqui, né? Se tem um pássaro A gente vai ter que jogar uma água nele Bom, agora como que a gente vai jogar água nele A gente vai descobrir agora, tá ligado? Vamos ver o que temos aqui Ok Mais dinheiro Caramba, velho Eu... Galera, se você estiver pobre Opa Opa Pera aí, velho Pera aí Pera aí Vem cá, fio Ah, tem como, velho Que maravilha, velho Show de bola Tadinha Ela ficou presa Tadinha Bom, ou seja Se eu morrer, tá ligado? É igual ao Cadena of Time Automaticamente eu me revivo Bom Maravilha Isso é muito bom Vamos lá Caramba Esparou, velho Morre, hein Morre, Joe Ah, não, velho Só me sorta Beleza Vamos dar uma cavada aqui Uma cavada, beleza Aqui ele só tem dinheiro Opa Opa Tem uma paradinha aqui, fio Ai, tomei espetado Vai, vai lá Não dá pra uma boa causa Aqui, temos aqui Aqui, temos aqui 50 Zelda É, viu, Crystal, velho Achei que fosse pelo menos Mais uma chave, tá ligado? Mas tudo bem Agora temos 5 Estamos quase coletando aqui Muita coisa, né, galera Olha esse bicho tentando me pegar Sai fora Sai fora A única pessoa A única coisa que me pega aqui É a Carol, velho Sai fora, Joe Vamos lá Bom, galera Aqui a gente tem que jogar uma água ali, né Mas não tem água perto Do lugar nenhum Como esses bichos aqui tem água lá dentro Então vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos dar uma espetada Vamos lá Opa, espeta Aê, beleza Se a gente espetou Tá ligado? A gente Vamos jogar ali Naquele passarinho, velho Vamos lá Jogando 3, 2, 1 Jogo, ó Aê, garoto Olha só que legal Bonito, bonito Haha Bem simples, galera Esse templo aqui é bem fácil Na minha opinião Pelo menos até agora Vamos lá Bom, já vi que tem morcebos Chatos, né Que envenena aqui em cima Ih, eu tô a fim de lutar Com vocês, tá ligado? Cara, falou, 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 falou Não tô a fim, não tô a fim Não tô a fim Não tô a fim Toma Pronto, morre Beleza, galera Beleza Bom, tem um save aqui Vou seguir em reto Porque a gente ainda tem 15 minutos de gravação Tem 15 minutos de vídeo ainda, galera Vamos lá Quem sabe a gente não chega no chefão por agora Oh, shit Agora fodeu Haha Bom, quando a porta fecha A gente sabe que a gente vai ter que lutar com um bicho, né Então Galera Vamos lá Vocês tão vendo que bem ali em cima, ó Tem aqueles bichos, né Então vamos tentar lá Vamos tentar Fazer Subir aqui, tá ligado? Vai, Joe Me sobe, pelo amor de Deus Aí, obrigado Vamos tentar jogar Uma água Tá ligado? Nesses Nesses bichos do inferno Vamos lá Ok, apareçam Apareçam Ok, joga Ui, um morreu Ai, meu Deus Um vai lá, vai lá Bate, bate, bate Bate, 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 bate Beleza, um já era Agora só mais um Só mais um Me joga lá pra cima pra te matar, Joe Obrigado Obrigado Maravilha Eu queria ter jogado de uma vez, né, galera Mas foi foda O cara ali O bicho ali me atrapalhou Na verdade é aquele poder de De, tipo Da espada me atrapalhou, tá ligado? Vai lá Ó, Rachel Vai lá, vai lá Mais um, mais um, mais um Fechou, Joe É nóis E aí Hum, então a lava cá Ó Salvou o bichinho, velho Salvou o nosso amigo, então Tá tranquilo Tá, tá, trunks Tá, trunks Bom, apareceu uma, duas portas ali E o bichinho tá liberado Ei Watch I really I don't I don't I don't I don't I don't Ok Bom, ele tá, ele tá, ele continua preso, né Bom, galera, não tem como a gente subir aqui Olha, tem como Não tem como a gente subir Não, mas antes de subir Vamos lá, coitado Vamos ajudar o nosso amiguinho, coitado Agora tá na hora de ajudar ele Vamos lá Ai, ai Eu acho que aqui vai dar lá, né Espero que sim Ok, tranquilo É, tem uma alavanca ali embaixo Provavelmente será isso mesmo Vamos lá Yeah Desce aí, Joe Aí, ó Pode me dar um presentão agora, velho Me dá um presente que eu mereço que eu tô sabendo Haha Cara Tá, tesouro Eu tô procurando tesouro também, cara Oh, yeah Totally Ele também tá procurando tesouro Você pode Your face Because Legend of sleeping statue Right Ok, ele tá falando daquela estátua dorminhoca novamente agora Cara, que estátua é essa? É a dos passarinhos, velho? Que que isso? Você tá caçando aí Opa Valeu, cara É todo seu Pô, então demorou, cara Então cala a boca que é meu Sai, sai fora Sai fora Deixa eu ver o que que tem aqui Right Solan Ok Então obrigado, muito obrigado Temos um coração Temos Temos Um baú Um baú O que temos aqui? O que temos aqui? Você fica da Zelda Ah Ok Temos a luva de Zelda A unha postiça da Zelda Ok Bom, galera A gente vai conseguir então Cavar mais rando, né Se é o que Se é, sei lá Se é o que É, ó Com uma cavada só já deu, ó Ih, com uma cavada só já era E que que é isso aqui? Por que que tá mostrando isso pra mim? Ok Tem uma porta trancada ali Ok A gente vai ter que chegar lá uma hora Bom Que que é isso, John? Que que é isso? Bom, galera A gente, então Chegamos aqui numa parte Que é bem legal Ei, Paul Ele tá me contando aqui Como é que eu faço as paradas Usei, eu dou uma mexida Bom, enfim Vamos lá Deixa eu ver Se eu consigo destruir ali com a bomba Deixa eu ver Espero que sim Ok Maravilha Ok Cara, que parada é essa? Vamos andar rapidinho Que tá mais da hora, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Subindo É tipo assim Eu tava subterrâneo, tá ligado? Ah Tá Agora entendi Agora a gente passou pro outro lado Vamos dar um limpo aqui Tá ligado? Vamos lá Impor, impor, impor Ok Tá, não dropou nada Vamos ver se vai dropar por aqui Dropa um item interessante aqui pra mim, por favor, Joe Dropa aí, velho Ok, nada aqui Ih, deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não tem mais lá não Bom, galera Aqui tá travado, né? Eu acho, galera Que a gente vai ter que voltar lá no buraco Tá ligado? Porque acontece Quando tiver um portão daquele jeito lá A gente Oh, caralho Eu apertei bola pra correr Ele subiu Bom, de qualquer forma, galera Aqui não tem como a gente passar A não ser que a gente consiga É... Desfazer, né? Aquela parada ali Como é que tava Tipo uma alavanca Alguma coisa do tipo Vamos ver se tem por aqui Isso aqui Vamos ver Quebrando aqui Não Pior que não Tá tudo lotado, velho É, a gente não precisa de dinheiro agora Então eu vou voltar É, galera Não é por aqui É por enquanto, tá? Depois a gente vai ter que voltar aqui Mas por enquanto não é aqui Então, cara Se não é aqui A gente vai ter que voltar É óbvio Então, vamos lá Voltamos Cara, tá tudo churro de orelha, rapaz Então vai precisar tomar um banho na Outer Forest Depois Vamos lá Cara, beleza De onde que eu vim, né? Eu salvei o carinha por aqui Tá ligado? Não, aqui foi de onde que eu vim, né? Ah, peraí, peraí Vamos voltar Porque tem aquela porta, né? Que eu tava esquecendo O que que tem? Coração, coração Não, tá tranquilo Bom, tem uma porta aqui, né, galera? Que até eu falei Não, vamos salvar o nosso amiguinho primeiro Ok Aqui, ó Tem uma portinha aqui, velho Vamos lá Vamos seguir em frente O que nós temos aqui? Ok, um save Maravilha Temos um save aqui Então eu acho que eu não vou salvar agora ainda não, galera Vamos lá Vamos seguir em frente Cara, que lugar é esse? Pô, aqui não é o mesmo lugar que eu vim aquela hora? Tá, aqui tava pegando fogo, Joe É, ué Aqui tava pegando fogo, cara Que maluquice Agora eu tô perdido Não sei pra onde eu vou mais Pô, a não ser que eu volte tudo, tá ligado? É, é Vamos com cuidado aqui Ai, ai Meu Deus Meu ombro Vamos lá Então aquela porta lá seria só pra gente voltar mesmo no caso, né Bom, aqui a gente vai ter que Opa Nossa, quase que eu caio Aqui, galera Vamos usar O nosso Nosso ganchinho ali Pera aí Usar nosso ganchinho Ok Bom, galera Eu tô voltando Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui Tá ligado? Vamos lá Correndo, correndo, correndo Voltando tudo É, ok Maravilha Galera, eu vou voltar o máximo possível Porque eu quero mostrar realmente uma coisa muito interessante pra vocês aqui Aqui foi onde a gente enfrentou o largato, né Então provavelmente Vamos lá Vamos seguindo reto aqui Aqui eu acho que a gente pode cair, né Se não me engano era isso mesmo Aqui, ó Beleza Bom, galera Aí, ó Beleza Agora aqui a gente consegue entrar Tá ligado? E mover esses portões Mas como que a gente vai mover esses portões, hein, velho? Bom, tem umas alavancas aqui Tem uns suítes, algumas coisas do tipo Olha lá Dali Então a gente vai ter que passar pelo outro lado Vamos lá Correndo, correndo, correndo Recuperar um pouquinho de fôlego aqui O que o Link, né Deus do livro Ele cansa rápido pra caramba Ok Mexeu aqui Bateu E é isso aí Mexeu Agora, galera O portão se abriu Tá ligado? Ó Recupera um pouquinho aí sua vida Ok, Link Subiu, cara Emergiu Emergiu Vamos ver se abriu mesmo a porta Ok Abriu a porta Então vamos seguir em frente aqui Vamos ver o que nós temos aqui, galera Seguindo reto Deixa eu ver Tá tranquilo aqui Opa Alavanquinha Maravilha Será que eu preciso colocar alguma coisa pesada pra manter? Não, não precisa Então fechou Cara, aqui eu consigo Ah, tem novo bicho aqui, parece Mas vamos subindo aqui Ah, cara Ai, eu tô voltando tudo, tá ligado? Eu tô voltando tudo Bom, mas aqui então é um atalho, né Cara Agora ficou difícil Ah, galera Peraí Agora que abriu aqui, ó A gente consegue então Matar a mãozinha que tava ali embaixo, tá ligado? Vamos lá Vai lá Cadê a mãozinha? Aparece aí, Joe Ai, mão Caralho Peraí, Joe Ai, joguei lá Não, não acredito que eu joguei errado, véi Ai, meu Deus Eu não consigo voltar? Consigo? Consigo Maravilha Nossa, véi É porque eu coloco a espada pra cima, tá ligado? Ele faz o poder do... Do Skylight, tá ligado? Mas não é Tá, enfim Vamos ver aqui Ai, 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 ai Ok Taca lá Bateu, bateu Bateu, 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 bateu Fechou Quando a gente bate, o que acontece? A lava cai, né? Yeah Aí sim, garoto Fechou Bom, então o que acontece, cara? A gente vai ter que... Ah, beleza Agora a gente pode passar por aqui, ó Ah, abriu uma nova... Uma nova, tipo... Um novo caminho Um novo caminho Vamos lá Tem uma portinha aqui E opa Então sim, cara Beleza, um baúzinho Vamos lá O que temos no baú? Vai lá, vai lá, filho Vai lá O que temos no baú? O que temos no baú? Cinco de azão Ah, caralho, velho Pegamos um pote vazio Beleza, era isso que eu queria mostrar pra vocês Então, né Quando vocês estiverem no templo aí Voltem o máximo possível Pra vocês pegarem, então O pote Tá beleza, galera? Bom, vamos lá Vamos voltando aqui, então Que eu quero salvar o jogo agora Tá ligado? Vamos lá Eu acho que eu consigo sal... É... É... Consigo subir por aqui Vamos lá Então, galera A gente veio por aqui, certo? Agora, velho A gente vai ter que fazer todo o caminho de volta Pra... Pra quê? Né? Pra continuar essa história Porque eu vim... Eu voltei pra cá Não é obrigatório Eu voltei pra cá Apenas pra pegar o pote Então agora eu tô com três potes Antes eu tava apenas com... Apenas dois Beleza? Bom, aqui tá o save Então eu vou ficando por aqui, galera Valeu, velho Valeu de verdade aí Todo mundo aí que está acompanhando Nossa série de Zelda Origem da Lendo com Zelda Skyward Sword E muito obrigado a você que meteu a espadada no like aí A espadada no like aí A espadada no like aí, Link A espadada no like E adicionou esse vídeo aos seus favoritos Pra ajudar na divulgação e na avaliação Galera, se você é novo aqui no canal Se você gosta de card game E gosta de games em geral Se inscreva no canal E faça parte dessa família Épica que é a League of Shadows E gosta de Let's Play, cara Tá tendo também Let's Play aqui de LEGO Movie, tá? Toda terça, quinta e... Sábado, 10 horas da manhã Então, cara Dá uma olhada no canal Que você vai ver muita coisa interessante, beleza? Bom, galera, é isso mesmo Vou finalizar por aqui Porque esse tempo parece ser muito grande Então, no próximo vídeo Quem sabe a gente já não finaliza aí, beleza? Bom, galera, então é isso Deixa no comentário o que vocês gostaram aí E também deixa no com... Deixa no comentário aí O que você tá tomando de café da manhã, cara Quero saber Tomando todinha aí Pão de queijo Eu tô sabendo aquela rosca moiada, né? Bom, galera, então é isso Vou nessa Um grande abraço E fica na paz Valeu Fala de mim pra seus amigos Porque E fala de nós Porque We are League of Shadows Valeu, galera, um grande abraço E fui! Pera aí Pera aí Aí, aí Sobe Zanin tá ainda ruim de mira ali Vamos ver Caramba, quando ninguém tá vendo Eu acerto É verdade Tá foda, Zanin É, sai... Não sei se eu sei Eu acho que talvez não dê pegar Tá, vai lá, Zanin Vai, tô saindo aqui Pera aí, vamos tentar mais uma vez Pera aí Tenta sem Aí, não, aí o outro Tenta sem Tenta sem